Pera aí, pera aí, pera aí Abrindo ali atrás, abriu Esse bicho aqui, de fato, esse não ficou, perra, perra aqui no meu rosto Eu vou aqui também Alô pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje pessoal, a gente vai começar a transferência dos enxames Para o novo local, do nosso novo apiário Então, eu tô aqui com meu pai, com a minha esposa A gente vai fazer a transferência A gente vai tentar levar de um em um ou de dois em dois Vai depender muito de como a gente vai organizar aqui nessa pá de óleo que a gente fez E é isso pessoal, confere o vídeo até o final Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações E bora lá pro vídeo pessoal Que bom Que bom Eu acho que daria pra botar de lado Bota um assim, um até assim Depois a gente amarra Tira ela aqui A gente levanta aqui, ó Como vocês giram? Gira Levanta Levanta Girar o que é? O que é? O que é? O que é madeira? O que é madeira? Girar Isso, girou Isso É Isso É Isso Isso Vai, levante logo aí pra você Vai, levante logo aí pra você Levanta Levanta aí Levanta aí pra você Levanta aí pra você Vou Vou Boa 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 Quer tentar lá, mano? ia vir atrás? qualquer coisa aí o jeito de pegar esse patroete vamos ver vou pegar aí pra você levanta só um pouquinho aí, eu pego aqui agora aqui foi duas Amém não, não, não! iper! espal é é né e E Tchau. Espera aí, espera aí, espera aí. Está abrindo ali atrás. Espera aí, abriu, esse bicho aqui é fácil, afastou, viu, espera aí, ele está enganchando aqui, isso pois é, está muito interessado se ele vai levar essa bicha, vê se não ficou, ferram, ferram aqui no meu rosto. Vamos aqui na testa aqui? Não, não, eu vou aqui também, deixa eu ver, não, eu estou também, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.